Música Uma família está pedindo justiça para a morte do idoso que foi atropelado na semana passada na Avenida Pompeia, Zona Norte de Natal. A via não tem sinalização adequada. Motoristas não respeitam os limites de velocidade. No ar. Júlio, João e Célia dividem os mesmos sentimentos, tristeza e revolta. Os três são filhos de Raimundo Rodrigues. O idoso, de 71 anos, morreu após ser atropelado por uma motocicleta nesta avenida, no bairro Pajussara, Zona Norte de Natal. O fato aconteceu na última quarta-feira e até agora a polícia ainda não tem pistas dos condutores do veículo que atropelou a vítima. Ele teve uma vida arrancada aqui na Pompeia, porque a Pompeia está movimentada, está cheia de comércio, então não tem condição de uma moto com dois melinhantes para passar aqui em uma velocidade de 80 por hora, sem fã na vida do meu pai do jeito que foi aqui. Porque meu pai caiu aqui totalmente acabado. Ele chegou no hospital, não passou nem duas horas dentro da sala de cirurgia, porque ele teve o fígado totalmente esfacelado pelas costelas, porque a batida foi grande. Agora eu peço justiça porque foi quarta-feira e a gente está a mercer, porque não foi indiciado, os donos da moto, as pessoas culpadas não estão indiciadas. A polícia ainda não procurou as pessoas suspeitas. A polícia ainda não se movimentou, então a gente pede por meio de vocês, população e por meio da TV Ponta Negra, que tome a frente da gente, porque a família da gente são três homens e sete mulheres e a gente não tem condição de fazer nada, a gente está parado. Seu Raimundo morreu em uma das avenidas mais movimentadas da zona norte de Natal, a Pompeia. Ela é dividida em poucas casas e dezenas de comércios. A movimentação é intensa a qualquer horário, mas, como você pode observar, não existe sequer uma sinalização, um quebra-mola para proteger quem trafega por aqui. Um prato cheio para motociclistas ou motoqueiros irresponsáveis. Em poucos minutos que a nossa equipe de reportagem permaneceu no local, flagrou motocicletas passarem em alta velocidade. Aqui, como vocês puderam prevenciar, é muito perigoso, muito perigoso, não só para o idoso, mas também para pessoas que não são idosas, né? Tem esses carros aí encostados, porque isso aqui está errado, esses carros estacionados aí, tirando o caminho dos pedestres passarem, né? Aí a gente fica a merceia aqui, do perigo. Então, nós, não só eu, mas muitos, quando eu vinha para cá, muitos pediram assim, peça uma lombada, peça uma lombada. E além da lombada, eu quero justiça. Isso não pode ficar impune. O caso já está registrado na polícia. E a família quer solução. É uma avenida que a velocidade permitida é 30 quilômetros, onde, na verdade, não é respeitado. Aqui, onde ele anda com alta velocidade, e quando se trata de prudência, é evitável alguns acidentes aqui. E da maneira que a gente perdeu o nosso pai, é muito doloroso, né? E para ficar impune da maneira que está, não pode ficar. Tem que tomar algumas atitudes, principalmente das autoridades, de procurar a pessoa que foi responsável por ter causado esse acidente, né? Para que não venha ficar impune diante de todos os casos que aconteceram. Principalmente aqui, nessa avenida, que se torna tão perigosa por imprudência das pessoas. Segundo a assessoria de imprensa da STTU, lombadas foram sinalizadas e placas foram instaladas. O órgão vai ainda intensificar a fiscalização do local. E a nossa produção não conseguiu contato com a delegacia de acidentes para saber como anda a investigação desse caso. Amanhã, com certeza, a gente vai atrás e fala com o Dr. Franklin Albuquerque.